Dia-a-dia policial, tentou fugir da viatura, o emocionado se deu mal. Sempre se deu mal, né? Vamos ver então o truque se fuder. Se não é num dia que se dá mal, é no outro. Ó, terceira cia vai com o Pinheirinho. Ó, a galera lá deu a mão. Não começou o acampanhamento. Ó, vamos ver. Ó, sentido Venceslau Brás, ele fala que tá indo a moto. É uma moto com entregador, com a caixinha atrás, né? E eles vão se aproximando. Pessoal que é de Curitiba aí conhece a região, né? Porque aí é uma região bem... Uma área bem comercial, muita gente passa por aí. Acho que essa é a Avenida Winston Churchill ali, né? No nome de rua eu sou péssimo. É, na rua que eu moro ali. Não sei onde é que é, mas o nome eu não sei. Ixi, entrou na contramão a moto, tá bem louca mesmo. Vai subir aqui. Vai sair aqui. Vai cair na linha verde, vai cair na linha verde. Entende? Ela saiu na linha verde, ele fala. Vai pra linha verde. Só pra depois. É verdade, Gabriel, o único 13 que funciona. Ela perdeu, ela tomou aqui de vista. Aí é o terminal do Pinheirinho. Subindo à esquerda ali, dá lá no SIC. E aí vai sair na linha verde. Sabe aí, né? Você tá? Sim, ela sabe. Perdeu de vista de novo a moto. Na linha verde, pelo jeito. O cara comentou ali, a viatura vai de zero a cem em três dias. Tipo isso, tipo isso. Se virar, o que tem? Que cor que era a moto? Preta. Preta, bagageiro. A caixinha, acho que preto também. É a buísque inicial. Nossa, eu tô de moto. E eu de encontro de motocicletas. Puta merda. Aí é foda. Tá lá, ele tá vindo aí nessa pegada ali, ó. Naquele meio ali, no passado. Caramba, eu tô de moto. Agora eu vou achar o cara. Com a cor da moto e a... Pra gente, Leo. E é o último que tem que ser visto. Moto preto, tá iniciado na placa. Bravo, bravo, isque. Bravo, bravo. Esperado, eu não é filho? Perdendo lá no auto-shop, no sentido ponto. Então tá vindo aí em direção a eles, né? Quando eu olhei antes. Nossa, sem chance. Olha o tanto de moto aí. É. Olha o tanto de moto, cara. Um milhão de moto passou. Ah, é que acharam o cara lá. Uma virou. Puta, agora não para. Não fecha. Ah, mas agora eu digo o giro e vai. Não, não vai, né? É muita gente. E se você se enfiar, às vezes dá um gavetamento ali. Cara, foi muita sorte o cara achar essa moto. Cai no colo, né? Quando é para ser, bicho. Quando é para ser, você pode ficar parado aqui e cai no colo. Está de galeto, ele falou. Está de galeto é bem curitiba mesmo, né? O cara está no galeto. Está correndo. Ah, virou. Negativo aí. Bravo, bravo, isque. Está mandando lá atrás. Vai voltar para a linha verde. Vai voltar para a linha verde. Olha que tem que tirar tudo aqui, mano. Beleza? Olha essa motinha, olha para trás. Olha aqui, olha. Uia. Caramba. Caramba. Olha, velho, 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 velho. Caramba, velho, 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 velho Ai, meu Deus. Ui, aqui, cara. Não, tem que dar, tá? Não, tá na rápida, meu. Tá na rápida aí, na contramão, hein. Na contramão, tá jogando, velho. Tá jogando, velho. Ih, vai dar, ó. Ih, já era. Ih. Vai, vai, vai. Ai, vai, ó, cara. Dá muita raiva. Essa mala gigante, hein, pô. Sai fora. É, é, é. Depois do entregador, né? Tem muitos que não é preso na moto. A servó, pra dar rápida aqui, no hospital do idoso aqui. Veículo colidiu aqui. Veículo, a motocicleta abordada aqui. Não tem que ter hospital do idoso aí, né? Não falou, não foi no hospital do idoso. Com o aviso, tirar essa bag. Não, não, não. Você tá fugindo, cara? Não, eu disse, senhor. Não, o que você tá fugindo, eu perguntei. Não, foi verdade. Você tá fugindo lá do... Cara. O gás que tava empinando, me assustei, desculpa. Não, é, gíria, cara. Você lascou, deve ter... Ganhado tudo a moto. Tem que ser, né? Hã? Tava trampando. Tem que ser, né? Desculpa. Ó, o polícia falou, quando tem que ser, é, né? Vem aquilo que eu falei, pô. Não é pra cair no teu colo, o BO cai. Ele deu um de morto, uma virou, viu na hora, foi e era. Ó, agora começa a chegar... Tem nada, senhor. Não, tem nada. Ó, as viaturas chegando. É, é muito massa quando chega tudo, as viaturas. Não toca nada. Quem que tava acompanhando o dia, o Analf? É, não vai tirar. Você viu tanto de moto que tinha na linha verde? 41. Caramba, eu falei. Aham. Passou um que eu olhei lá no fundo, eu falei, será que? Eu ia esperar ali na... Que cruza ali, a Ipiranga. Daí aquele mundaréu de moto, ele caiu na Ipiranga ali, lá. Será que é só, não vai ter nada, né? Não, acho que não vai ter nada pelo título, né? Ele falou que é só emocionado. Bração, bração, né, Juan? Cheio de bração. Aí, ó, viu? Por isso que o sushi chega tudo revirado, por isso na sopa. Por que escorreria? Olha o tanto de viatura aí, cara. Estou quase batendo nos carros aí, velho. Não, me emocionei. Me emocionei. Não, 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 não. Fizando, estava fazendo grau, veio uma assustência, fui nem emoção. Não, foi nem emoção. Aí, gurisão. Tá bom agora a noite pra você agora? É. Ficou bom agora? Não dá nada. Ficou bom? Essa bolsa aí de... Não vai dar nada. Agora arrumou pra cabeça aí, cara de besteira. Quantos anos tem? Um, tem dezenove. Qual que foi o bizu lá que começou a vazar? Então, ele deu uma empinada, a gente foi tentou abordar ele e estipou, né? Canelou, né? Daí lá já andou na contramão lá. Daí lá, já andou na contramão, travessou preferencial, vermelho, tudo. Já era. Se lascou. Tá bom agora? Pior que não dá muita coisa, né? Ah, não dá nada. Olha isso aí, ó. Cara, se não tivesse fugido, né? Ah, não era habilitado, moto diversas irregularidades. É, mas aí se o cara não tivesse fugido, tivesse parado, conversado, não tinha saído tanto no prejuízo. Tivesse trocado uma ideia igual homem, né? Trocava uma ideia igual homem, falou, ó, senhor, tô trabalhando aí, não tenho habilitação, tô correndo atrás. Por isso, cara, beleza, chama um condutor aí habilitado, leva tua moto e tal e boa. Beleza. Ele dá um PPS pra servir, não? O senhor que, o senhor que, o senhor que não cabe ali, não? Vai que cabe ali, não. Acho que é bom, né, falar, né? Aham. Ele dá pra fazer TC. O Algo Sábio Wilson falou, às vezes o motógrafo só quer ver se consegue dar pinote. É, tem cara que é besta, né? Que é emocionado, que quer ver se vai conseguir fugir. Sei lá se é pela adrenalina, mas... Eu acho que é burrice mesmo, cara. É burrice. Porque o cara, às vezes, fica marcado. Ele pode conseguir fugir na hora. Mas, pô, já pegaram a placa deles, por isso eles vão ficar na bota, cara. Vale a pena? Não vale. Socorro. Aham. É, galera. Pode tirar. O Binhonho ali, ó, o Binhonho. Chegou mais um, ó, o Binhonho. Acho que é o quarto. Pegou e mandou assim, é... O Binhonho, fazendo jus ao nome ali, ele falou que, assim, pô, um monte de viatura pra pegar um gambé. Fala, cara, não foi um monte de viatura pra pegar um gambé. Foi só uma viatura que pegou o gambé. As outras que chegaram é porque estavam fazendo o cerco e passaram ali pra dar uma olhada e tirar sarro do vacilão, do trouxa. Aí você mandou também ali, desperdício de dinheiro público. Não, não tem nada de desperdício de dinheiro público, cara. Tá tudo certo ali. Você que desperdiçou, você que gastou a tela do teu celular escrevendo isso daí. Você é besteira. As viaturas vão fazendo o cerco. Pensa, pensa, Binhonho. Binhonho, Binhonho. Ô, Binhonho. Pensa, o cara tá fugindo, tá com uma mala, tá com uma bag nas costas. Pode ser que ele esteja com arma, pode ser que ele esteja com droga, pode ser que ele esteja com um monte de coisa errada. Inclusive, algo que vai ser usado contra a tua família. Não sei se você tem família. Você tem? A tua foto ali é de um cachorro. Mas eu acho que você não é um cachorro, se você tá escrevendo. Não, muito burro pra ser cachorro. Mas, enfim. Bichão, pensa. Vou tentar ser teu amigo. Pensa, meu irmão, meu amigão. Pensa, o cara tá com aquela mala nas costas. O polícia vai atrás, o cara começa a fugir. Pode ter arma, pode ter droga, pode ter um monte de coisa lá dentro. Aí, o cara vai fugindo. Os polícias vão passando as coordenadas, vão fazendo o cerco pra pegar esse indivíduo. Aí, uma hora, pega. Aí, todas as viaturas já estão próximas e passam ali pra dar o apoio e ver se os policiais precisam de alguma coisa. Por isso que juntam um monte de viatura. Entendeu? Não tem nada de desperdício de dinheiro público. Cara, tá excelente o trabalho dos polícias. Excelente. Fechou. Top. É pra isso que a gente paga nossos impostos. Pra ver a polícia trabalhando assim e não dando mole pra vagabundo. E vagabundo se fuder. E vagabundo se lascando. Tá tudo certo.